Eu quero ver Eu quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou mulher em mim Mas vou te dar valor Vá lá Levanta, levanta Levanta o vestido Levanta, levanta Levanta o vestido Só te procuro Quando estou com os copos admito É que o Johnny Walker É o meu cupido favorito E o meu amor é grande Da inveja à felicidade Só te visse a nascer Eu casava contigo já na maternidade Vá lá, levanta o capom O teu mecânico é bom O teu motor em V Vai ver uma coisa Que ninguém te mostrou Não mudo por mais que tens Não digas que eu sou um cão Porque eu sou um cachorro quente Eu quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou mulher em mim Mas vou te dar valor Vá lá Levanta, levanta Levanta o vestido E levanta, levanta Levanta o vestido Quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou mulher em mim Mas vou te dar valor Vá lá Levanta, levanta Levanta o vestido E levanta, levanta Levanta o vestido É o terror É o terror Quando ela dança Estátua Ninguém se mexe Estou a desonhar Por favor Mete no chão Agarra a garrafa E toca lá Está calor Levanta Eu sou o vestido Quero ver qual é a cor Não faz isso, baby Comigo não tens roupa interior Eu vi, eu vi Ninguém me contou Eu vi, eu vi Ninguém me contou E quando ela está pra baixar Toda sexy como doido Nem que tivesse vestido de negócio Queremos ver a cor Excuse me, isso não é um cabaré Mas a tua roupa interior Até um cego pagar pra ver Ei, santa Eu sou um professor malandro Então deixa-me dar aulas de amor A esse teu espírito santo, baby Não leves a mão Não te quero ver Mas levanta o teu vestido Eu serei o minotauro No teu labirinto Não é falta de respeito Estou-te a valorizar O limite não é o céu Sou quem me crescei atrás Eu quero ver qual é a cor Ter o sentido, o sabor Eu sou mulher em que o mais vou Te dá valor, vá lá Levanta, levanta Levanta o vestido E levanta, levanta Levanta o vestido Eu quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou mulher em que o mais vou Te dá valor, vá lá Levanta, levanta Levanta o vestido E levanta, levanta Levanta o vestido Eu quero saber qual é a cor, rosa, azul ou amor